Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vem aqui, ó, com uma estola, parece uma sainha, né? Olha que lindo, todo colorido, muito fácil de fazer, é uma pecinha assim, é pra você jogar por cima da roupa quando você tiver aquele friozinho assim, pra dar uma aquecida, dar um charme, né? Porque você vai ter um charme com esse fio todo colorido, olha que cores mais maravilhosas, mais lindas que vocês vão encontrar nesse novelinho, que é o fio Aurora, lançamento aqui pra 2022, dos diferenciados da Círculo, um fio muito, muito maravilhoso, tô amando trabalhar com ele, já é a segunda peça que eu tô fazendo, e olha que lindo, gente! E é muito fácil de fazer e super adaptável pra qualquer tamanho, você pode deixar ele mais comprido e fazer tipo uma capa, tipo um chale, tipo um poncho, todas as dicas eu vou deixar aqui, logo na sequência pra vocês, tá bom? Aproveitando, se você por acaso fizer essa peça, ou se você quiser me seguir pra poder acompanhar todo o processo, acompanhar todas as artes que a gente faz por aí, o meu Instagram tá aqui, ó, é siltodeskine. Vamos lá, então, pra fazer essa peça maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão amar, e vão fazer com muita facilidade. Bem, pessoal, então, pra fazer essa peça que ficou maravilhosa, olha essa explosão de cores que tem essa peça, que lindo que ficou! E a gente vai trabalhar em pontos simples, leque e ponto alto, a gola aqui também tem um diferencial bem bacana, olha como fica bonitinho essa confecção aqui dos pontos baixos, formando essa golinha no fio, né? O fio também ajuda bastante. A gente vai usar um botãozinho, você pode usar um botão de madeira, como eu coloquei aqui, porque ele fica bem neutro, a gente já tem muita cor aqui, né? Muita informação. Então, um botão de madeira, numa cor escura, ficou bem neutro, pode ser um botão de marfim, o botão que você encontrar aí, ou metalizado, que você achar que vai ficar mais bacana, que você achar que vai combinar mais com você, você pode usar um botão grande. E a gente vai trabalhar, então, ó, em pontos leques, que dá esse desenho aqui, olha que lindo que fica o desenho, formando os desenhos com leque, e aqui pontos altos pra formar essa parte que fica mais achatadinha. Essa peça é uma peça que tem aumentos infinitos, tá? Então, eu fiz ela nessa medida, usando apenas três novelos, mas se você quiser continuar aumentando e fazer ela no formato de chale, vai ficar perfeito também, porque é só você continuar seguindo a regra que a gente vai passar aqui. Aqui, eu acabei com uma carreira de pontos baixos, que também, olha o efeito que deu, tá? Olha que maravilhoso o efeito que deu, só mudando o ponto, a gente já tem outro efeito com o próprio fio, na troca de cores. Então, nós vamos usar aqui, ó, três novelos do fio Aurora, tá? O fio Aurora é um lançamento da coleção Diferenciados 2022 da Círculo. E essa cor aqui, gente, está simplesmente escandalosa, tá? Maravilhosa, tá muito linda, eu tô amando. Essa cor aqui, pra gente já falar o nome da cor, é a cor 8863. 8863, três novelos, tá? Cada novelinho de 100 gramas tem 88 metros, a tex dele é 1136, e ele é 100% poliéster, tá? É um fio com uma espessura mediana, não é nem muito grosso, nem muito fino, não tem torção, ó. Como se eu fizer assim, ele abre totalmente, é um fio bem... Ai, como que eu vou explicar pra vocês? É como se fossem vários fiozinhos fininhos que se juntam pra formar esse fio mais grosso, tá? Ele não tem uma torção, ele é um fio bem macio, tem um toque bem gostoso, bem agradável. E as peças ficam simplesmente espetaculares, né? Fica muito linda, essa cor tá maravilhosa. E a gente vai trabalhar, então, com agulha de número 8, tá? Que é uma agulha, ó, uma espessura boa pra trabalhar, rende bastante. E a tesoura, é claro, pro acabamento, e uma agulha pra você poder costurar o botão, tá? Então, uma agulha de costura... Pra poder pregar o botãozinho aqui, tá? Essa parte aqui é opcional, você vai escolher o botão que melhor combinar aí com você, ou que você achar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar a peça aqui, ó, pelo decote. Então, a gente vai começar pelo decote redondo, e aí, vai descendo e aumentando. Como eu já expliquei, são aumentos infinitos. Então, a partir da segunda carreira, todas as demais serão da mesma forma. Você vai tentar, você vai aumentar da mesma forma, até chegar aqui no final, onde eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, o novelinho, ele vem aqui com o easy pull, pra facilitar a retirada do fio aqui, ó, do miolo. Então, isso já ajuda bastante a gente também. Aí, nós vamos começar, então, com cinquenta correntinhas. Então, nós vamos iniciar aqui com cinquenta correntinhas, que é pra iniciar pela gola da nossa estola. Então, temos aqui cinquenta correntinhas. Aí, agora, você vai fazer mais uma correntinha pra virar. E vem aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, vai fazer um ponto baixo. E vai trabalhar, então, todos os elos dessas correntinhas em ponto baixo. Que vai dar um total, de novo, de cinquenta pontos baixos, tá? Então, ó, faça pontos baixos até completar todas as cinquenta correntinhas. Terminamos, então, ó, a carreira de pontos baixos. Agora, você vai virar o seu trabalhinho e vai voltar fazendo, novamente, a mesma quantidade de pontos baixos, tá? Então, vai fazer uma correntinha pra subir. Aqui, vai alinhar um pontinho baixo. E vai trabalhar aqui, ó, as laçadinhas lá de trás do ponto, ó. Então, vira o ponto pra você, trabalha a laçadinha lá de trás. Uma carreira completa, de novo, de cinquenta pontos baixos, contando com a correntinha inicial aqui, tá bom? Fizemos, então, aqui, ó, duas carreiras já de pontos baixos. Você vai ter este efeito aqui. Vai virar o trabalhinho. E agora, vai fazer a mesma coisa, tá? Vai subir uma correntinha, que equivale ao primeiro pontinho aqui. Vai trabalhar um ponto baixo. Aqui, ó, no terceiro pontinho, você vai fazer uma correntinha, pular o terceiro ponto e vir pro quarto. Esta uma correntinha, ela vai dar um espaço maior aqui, ó, pra gente prender o botão, tá? Então, o botão, ele vai na parte final lá. E aqui, você faz como se fosse uma casinha. Pra poder passar o botão com facilidade, tá? E aí, vai fazer de novo a mesma coisa. Ponto baixo sobre ponto baixo, até completar toda a carreira. Tá? Olha que linda que vai ficando. A gola vai ficar isso. São três carreiras de pontos baixos. Sempre pegando a alcinha lá de trás, pra formar aquela golinha ali, que ficou muito fofa. Pronto, então, finalizamos aqui. Você vai ter esta golinha aqui, ok? Aí, vamos agora começar a distribuição dos pontos. Nós vamos iniciar sempre, tá? Agora, em todas as carreiras, será sempre da mesma forma o início. Serão três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto alto. No próximo pontinho aqui, ó. Pode pegar a alcinha de trás, ou pode pegar as duas aqui pra ficar mais firme. Aí, você que escolhe. Tá? Dois pontos altos. Três correntinhas e um ponto alto. Vai pular um, dois pontos de base. No terceiro, você vai fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Três. Uma correntinha. No mesmo espaço, vai trabalhar de novo mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Pula um, dois. No terceiro, vai fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto alto seguinte. Pula um, dois. E vai repetir o leque. Um, dois. Terceiro pontinho. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontinhos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. No mesmo espaço, tá? Então, a gente tá fazendo leques de três pontos altos separados por uma correntinha. Mais três pontinhos altos. Pulou um, dois. Trabalha dois pontos altos em sequência. Você vai repetir esse padrão, esse esquema aqui, até o final da carreira, tá? Então, vai trabalhar desta forma. Dois pontos altos, um leque. Dois pontos altos. Pula dois, um leque. Pula dois, dois pontos altos. Pula dois, um leque. E vai fazendo isso até o final. Finalizamos aqui, então, com os dois últimos pontos altos, tá? Então, vai ficar dois pontos altos no início e dois pontos altos no final. E vai distribuindo os leques em toda a extensão da carreira, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Agora, você vai virar o seu trabalho e vai continuar sempre mantendo os dois pontos altos iniciais e os dois finais, né? Então, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, três correntinhas, um ponto alto. Pra ficar com os dois aqui no início. Dentro do leque, vamos repetir. Então, a gente trabalha leque sobre leque. Vai ser a mesma coisa, tá? Três pontos altos. Uma correntinha. E mais três pontos altos. Mais três pontinhos altos, tá? Agora, aqui, a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, como que a gente vai distribuir os aumentos? E vai ser isso pra todas as carreiras, tá? Exatamente a mesma coisa, independente de quantas carreiras de aumento você pretende fazer. Então, você vem aqui, ó. No primeiro ponto, você vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, no primeiro ponto alto, trabalha o ponto alto. Aí, você vai aqui, ó. Tem um espaço entre um ponto e o outro. Você insere aqui um ponto alto. E trabalha ponto sobre ponto do outro lado. Então, em todas as carreiras, no ponto inicial e no ponto final, nós vamos sempre trabalhar ponto sobre ponto. E todas as carreiras vai abrindo espaço entre um ponto e o outro. Aqui, abriu um espaço, nós colocamos um. Na próxima carreira, vai abrir dois espaços. Quando eu trabalhar este ponto, ponto sobre ponto, vai abrir um espaço entre este e entre este. Então, eu trabalho ponto sobre ponto. Um ponto no espaço, outro ponto no espaço. Vou estar aumentando mais um pontinho aqui. Então, ó, tínhamos dois, passou pra três. Na próxima carreira, vai passar pra quatro. E assim por diante, até quantas carreiras vocês quiserem, tá? Porque a cada carreira que você fizer, você vai aumentar um espaço entre um ponto e o outro. Porque toda vez que você inserir um ponto, você abre duas laterais pra acrescentar mais um ponto. Ó, cheguei de novo aqui, a mesma coisa. Primeiro pontinho, ponto sobre ponto. Ponto do meio, ponto sobre ponto. E, novamente, o leque. Leque vai ser sempre leque sobre leque em todas as carreiras. Então, isso aqui a gente repete até o final da carreira, tá? Então, você vai fazer isso agora em toda a extensão dessa carreira. Fazendo esse aumento, acrescentando um ponto naqueles dois pontos altos da base. Chegamos aqui ao final, então, vamos trabalhar dois pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Então, no início e no final, a gente não faz aumento. Mas, no meio aqui, a gente vai sempre fazer um aumento, repetindo leque sobre leque, tá? As demais carreiras vão ser a mesma coisa. Você vai virar o seu trabalho, faz os dois pontos altos iniciais, ponto sobre ponto, né? Três correntinhas. Um ponto alto. Repete o leque. Repete o leque, né? De três pontinhos altos. Olha como já tá grande, tá? Rende muito, é bem rápido de fazer essa gola, essa estola. Vocês fazem tranquilamente em um dia, tá? É questão de horas pra ela tá pronta, porque realmente é muito fácil. Três. Fizemos, então, um leque. Aqui, chegou no aumento de novo. Como que você vai fazer? A mesma coisa. Mantém fixo o início e o final, então, ponto sobre ponto no início. No intervalo entre um ponto e o outro, acrescenta um ponto alto. Então, eu acrescento um aqui, tem outro espaço aqui, ó. Não trabalho esse ponto alto, tá? Eu só trabalho nos intervalos. Os únicos que eu trabalho ponto sobre ponto são os dois das laterais. O início e o final. E aí, eu já tenho, então, aqui agora, ó. Quatro pontos altos. Então, começou com dois, passou pra três, e agora já vai ficar com quatro. E você vai seguir essa sequência agora, sempre fazendo da mesma forma até o final. Olha só como é rápido. Nessa nossa gola aqui, que eu tenho, ó, vou mostrar pra vocês. Começamos exatamente... Vou pegar aqui bem no meio. Começamos exatamente do mesmo jeito, ó. Leque, dois pontos altos. Aí, eu inseri um ponto aqui, fiquei com três. Na próxima carreira, inseri esses dois, ficamos com quatro. Depois, passou pra cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Então, olha só. Voltando aqui pra nossa gola pronta, só pra vocês terem ideia de como que vai ser essa evolução dos aumentos. Ó, aqui estão os leques. E ela vai aumentando e vai abrindo aqui no meio, tá? Então, vocês vão começar com dois, quatro... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Vai finalizar com quinze pontos. Se vocês quiserem ela desse tamanho. Se vocês quiserem um chale, um poncho, é só continuar aumentando. Só que ela vai abrindo cada vez mais. Então, tenham isso em mente, tá? Quanto mais você aumenta, maior vai ficar o círculo, né? Maior vai ficar a extensão dela. Então, aqui, pra uma estola, esse tamanho tá perfeito. Tá ótimo, ficou muito linda. Então, eu aumentei até eu ficar com quinze pontos aqui. Que me dá um total de carreiras depois da gola. Ó, a golinha tá aqui. Os três carreirinhas de ponto baixo. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Tá? E aí, você já vai ter esse tamanho aqui e este efeito. E é só ir acrescentando os pontos, então, no meio, ó. Mantém fixo lateral, lateral. E aonde você tem os espaços entre pontos, vai colocando sempre um ponto. Ele vai aumentando automaticamente. A cada carreira que você fizer, ele vai abrir um espacinho pra que você possa inserir um ponto na carreira seguinte, tá? E aí, nós finalizamos, então, aqui, ó, com ponto baixo, tá? Que é bem simples. Você vai pegar o seu trabalho aqui, como a gente já tem esse aqui, pronto. Vou desmanchar aqui só pra mostrar pra vocês. Então, você vai finalizar a carreira, ele vai ficar com ponta mesmo assim, tá? O objetivo é esse, ele ficar com umas pontinhas. Aí, você finalizou a última carreira lá, a décima quarta carreira. Aí, você trabalha uma correntinha, um ponto baixo. Vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Um ponto baixo. Todos os pontos do leque, né? Que são três, ó. Um, dois, três. A correntinha do meio, você trabalha essa correntinha do meio com ponto baixo. Volta repetindo os três próximos pontos altos do leque. Três pontos. Temos aqui, então, aqui eu tenho só três de aumento. Você vai ter lá aquela sequência de 15 pontos altos. Trabalha os pontos, ponto sobre ponto, e vai fazendo isso até o final, tá? Vai ter este efeito aqui, ó. Uma carreirinha de acabamento, que seria a carreira de pontos baixos. Depois, é só você colocar, ó, onde nós deixamos a abertura aqui. Lembra que fizemos uma correntinha pra poder ser a casinha do nosso botão? Você vai pregar o botão do outro lado, né? Prega o botão aqui, ó, do lado oposto ao que você deixou a abertura. E é só fechar aqui com o botão e tá pronta a sua estola, tá? Aqui a gente tem uma miniatura. Mas, mesmo assim, ó, pequenininha, ela já tá uma golinha linda, né? Aí, é só fechar e sair por aí arrasando com a sua estola, com a sua... Seu mini chale super colorido, sua gola, né? Maxigola, mini chale, estola, o nome que você preferir dar. E saia por aí arrasando, porque ficou muito lindo, muito alegre, muito colorido. O inverno, esse ano, está realmente muito colorido. As cores estão em alta, então, aproveite. Tire a vantagem disso, saia por aí brilhando, tá? Se você fizer essa peça, não esqueça, me mandem fotos, me marquem, ó, Siltodeskine aí nas redes sociais, lá no Instagram. Mandem fotos, marquem lá pra que eu possa acompanhar o trabalho de vocês, ver o que vocês estão fazendo. Deixem seus comentários aqui, deixem suas sugestões, seus pedidos, né? O que vocês gostariam de ver por aqui, que a gente vai estar sempre de olho, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo, tchau, tchau!